O chafariz da praça Luiz Pedro Medeiros em frente à igreja matriz de São José Operário no bairro Oficinas em Tubarão foi retirado do local nessa segunda-feira. De acordo com uma nota divulgada pela paróquia, a medida já era analisada em diversas reuniões com a prefeitura e moradores do bairro. Ainda em nota, o paroco padre Sérgio Jeremias divulgou que a igreja vinha pagando da própria verba a colocação de água sanitária para impedir a proliferação de mosquitos e que não foi a autora do pedido de retirada do chafariz. A mudança também foi necessária devido aos problemas estruturais na base do chafariz, que já estava rompida.